Essa daqui é pra maltratar o coração, sucesso do meu parceiro Paulinho Paixão www.it divulgações.com.br Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto dia ter alguém como você Pra ela todo dia ter a sua companhia, outra metade, saudade Já tá com a solidão, e troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais Eu te amei, me entreguei demais